Eu acho que pela ocasião dos 75 anos da Federação é um reconhecimento por parte do Estado, por parte do Governo, de um trabalho que foi realizado ao longo de muitos anos, uma história que começou em 1949, que teve vários presidentes que no seu espaço, no seu tempo, contribuíram para a firmação de uma Federação Portuguesa de Golfo cada vez mais sólida e a mim apenas me cumpre e a honra de receber este reconhecimento por parte do Governo, que estamos muito orgulhosos, estamos muito satisfeitos. Parecem umas distinciones que são muito merecidas e que as pessoas que o recebem han contribuído a engrandecer o Golfo português e o Golfo da Península Ibérica. Para o Clube Golfo de Estoril esta distinção é uma honra e faz todo o sentido acontecer na altura dos 75 anos da Federação Portuguesa de Golfo. A Federação nasceu por intermédio de quatro clubes, um dos quais o Estoril, mas também o Porto, o Miramar e o Lisbon Sports Club. E, portanto, isto é tudo natural. Somos membros da Federação há imenso tempo, desde o início, fomos fundadores e, portanto, agora ter esta distinção de ser considerados como uma categoria de mérito, para nós é uma honra. É para nós, obviamente, uma enorme honra. A colaboração que temos tido com a Federação desde há muitos anos, que tem sido muito frutuosa para ambos os lados, culmina nesta distinção que eu penso que, enfim, é merecida para todas as pessoas que no banco sempre também apoiaram a Federação, apoiaram o Golfo. O PPI é hoje um dos principais patrocinadores do Golfo Amador em Portugal e, por isso, enfim, não sou eu que vou dizer se acho que é merecida ou não é merecida, mas honrando-nos-lhe muito, muito mesmo. Um importante reconhecimento do Estado português. É uma Federação que recebe por parte do Estado a utilidade pública desportiva e isso significa que ela tem a responsabilidade de promover, desenvolver, gerir, organizar a modalidade do nosso país. Já é essa a delegação que o Estado faz ao atribuir a realidade pública desportiva e a Federação Portuguesa de Golfo tem feito isso ao longo de 75 anos. A Federação Portuguesa de Golfo celebra 75 anos e é uma data bem bonita, redonda e que tudo tem a ver com Cascais. São muitos os campos de golfo que temos e, por esse motivo, representam e têm uma enorme importância para a Câmara Municipal de Cascais, uma modalidade que é responsável pela prática da atividade física e desportiva de tantos milhares de munícipes em Cascais.